Amados irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a mais um vídeo edificante. Hoje, mergulharemos nas profundezas da oração, explorando os mistérios que envolvem as súplicas não atendidas. Começaremos abordando um dos maiores obstáculos à eficácia de nossas orações, a falta de fé. Como nos ensina Tiago 1,6, Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A fé, meus queridos, é mais do que uma simples crença na existência de Deus. É a confiança inabalável em sua capacidade e vontade de responder às nossas súplicas. Quando oramos com dúvida em nossos corações, é como se estivéssemos construindo uma barreira entre nós e o Altíssimo. Lembrem-se das palavras de Jesus em Marcos 11, 24. A fé genuína abre as portas dos céus e move montanhas. Sem ela, nossas orações são como sementes lançadas em solo árido. Agora, voltemos nossos olhos para outro aspecto crucial da oração, a perseverança. Quantas vezes nos encontramos desanimados, pensando que Deus não nos ouve porque a resposta não veio imediatamente? Meus amados, a perseverança na oração é um testemunho vivo de nossa fé. Como nos ensina Lucas 18, 1, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Imaginem a persistência de Ana, que ano após ano clamava ao Senhor por um filho. Sua perseverança não apenas lhe concedeu Samuel, mas também abriu caminho para uma das maiores linhagens proféticas de Israel. A demora na resposta de Deus não é um sinal de sua indiferença, mas muitas vezes um convite para aprofundarmos nossa relação com Ele. Como diz Romanos 12, 12. Sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Cada oração persistente é um tijolo na construção de nossa fé e confiança no Senhor. Adentremos agora um terreno delicado, mas essencial. As motivações por trás de nossas orações. Quantas vezes nos aproximamos do trono da graça, com corações divididos, buscando não a vontade de Deus, mas nossos próprios desejos egoístas? Tiago 4, 3 nos adverte. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Esta palavra penetrante nos convida a um exame profundo de nossas intenções. Imaginemos por um momento as orações de Salomão ao assumir o trono de Israel. Ele não pediu riquezas ou a derrota de seus inimigos, mas sabedoria para governar o povo de Deus. Esta pureza de intenção agradou ao Senhor, que não apenas concedeu o pedido, mas o abençoou além da medida. Nossas orações devem refletir um coração alinhado com os propósitos divinos, buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Quando oramos com motivações puras, abrimos canais para que a vontade perfeita do Pai se manifeste em nossas vidas. Contemplemos agora com reverência e temor a majestosa soberania de nosso Deus. Quantas vezes nos frustramos quando nossas orações parecem não ser atendidas, esquecendo-nos de que o Senhor vê além do horizonte de nossa compreensão limitada. Reflitamos sobre a vida de José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Quantas noites ele deve ter clamado a Deus sem compreender o propósito por trás de seu sofrimento. No entanto, anos depois, ele pôde declarar Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20 Por fim, mergulhemos na profunda conexão entre o físico e o espiritual na prática da oração. A oração, meus amados, não é meramente um exercício mental ou uma recitação de palavras. É um ato que envolve todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Como nos ensina Tessalonicenses 5, 23, somos seres integrais. E nossa comunhão com Deus deve refletir essa totalidade. Quando Jesus orava, muitas vezes buscava lugares solitários, ajoelhava-se e até prostrava-se por terra. O ambiente em que oramos, nossa postura física e o foco de nossa mente são elementos que podem intensificar nossa conexão com o divino. Davi nos mostra em Salmos 63, 1, como a oração pode ser uma experiência visceral. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Quando engajamos todo o nosso ser na oração, criamos uma ponte tangível entre o mundo físico e o espiritual. Que possamos, portanto, orar não apenas com nossas palavras, mas com cada fibra de nosso ser, estabelecendo uma comunhão íntima e transformadora com o Pai Celestial. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço de coração por dedicarem seu precioso tempo a este vídeo. Que estas reflexões sobre a oração fortaleçam sua fé e os inspirem a perseverar. Lembrem-se, cada oração é ouvida, cada lágrima é contada. Confiem no tempo perfeito do Senhor, pois Ele trabalha em silêncio, tecendo uma tapeçaria divina com os fios de nossas vidas. Que a graça de Deus os envolva, e que suas orações se tornem um poderoso testemunho do amor e da fidelidade do Pai. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor.